Sensacional Hein? Galera, melhor viagem que eu já fiz na minha vida Não existe nada melhor do que isso não, velho Meu, muito legal Curtindo? Olha pra trás, olha a minha vela Você tá curtindo? Melhor que estraga A feira vale a pena, o Paramotor pra mim foi um espetáculo Brasileiro, muito, muita Coisa bonita, experiência mesmo lá em cima Vou arrasar quando chegar no Piauí O passeio tá excelente Nunca curti tanto Um abraço pessoal aí no Brasil Valeu Eu agradeço aí ao Márcio Nosso guia Por nos proporcionar essa aventura legal E temos mais aí pra frente Aí tá certo, Márcio Tchau 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 Ali atrás é que rola o Festival Fantasia da Feira de Santilá É muito legal, vamos lá dar uma olhada Tchau 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 Resolver os meus problemas, minha situação E do dia pra noite fiquei rico, tô na grife, tô bonito Tô andando em pulagem de casal Agora eu fiz esse comparamento Tô tirando onda de camarão amarelo E agora você diz nunca que eu te quero Quando eu passo no camarão amarelo E agora você vem, né? E agora você quer, né? Só que agora vou escolher, passou pra mim E agora você vem, e agora você quer Só que agora vou escolher, passou pra mim Quero ouvir todo mundo, agora eu fiquei doce E agora você diz nunca que eu te quero Quando eu passo no camarão amarelo E agora eu fiquei doce, 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 doce E agora eu fiquei doce, doce, doce E agora eu fiquei doce, doce, doce E agora eu fiquei doce, doce, doce Obrigado por assistir.